Os ministros da saúde, Alexandre Padilha e da justiça, José Eduardo Cardoso, concederam uma entrevista coletiva logo após o lançamento do plano de enfrentamento ao uso do crack e outras drogas que aconteceu no Palácio do Planalto. Veja como foi. O consultório na rua é fundamental para reforçar inclusive o trabalho de equipes de saúde da família onde já existem, vão ter modalidades diferentes, por exemplo, em São Paulo, capital, já tem equipes de saúde da família que atuam na rua, então o consultório na rua vem reforçar o trabalho dessas equipes e é fundamental para garantir aquilo que a lei já estabelece e que as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e que o Ministério da Saúde assume para o que nós chamamos de internação involuntária seja seguido. Nós somos favoráveis à internação involuntária quando a pessoa corre risco de vida, com medida de proteção à vida e que seja feita com avaliação por profissionais de saúde, da assistência social, avaliação individual, avaliação que inclusive indique qual que é o melhor serviço onde essa pessoa possa estar. Uma pessoa às vezes tem que ser internada de imediato num hospital, porque ela está numa situação de intoxicação grave ou de síndrome de abstinência ou com risco de vida e que por isso precisa ficar num hospital por um período curto de internação até ser estabilizado clinicamente. Por isso que nós estamos colocando quase quatro vezes mais no incentivo diário para a internação de um paciente, numa enfermaria especializada para álcool e drogas, para situações que exijam isso. Esse é um período de curta duração. Agora nós em várias situações precisamos de um período prolongado de internação, que são períodos variáveis, que tem como principal objetivo controlar quando tiver risco de síndrome de abstinência, ou seja, quando a pessoa interrompeu o uso da droga, ela pode ter sintomas e sinais que podem levar inclusive a risco de vida, pressão alta aumenta, pico hipertensivo, mudança neurológica. Por isso essa pessoa precisa estar internada, cuidada 24 horas no serviço de saúde e isso pode ser por períodos mais ou menos prolongados, desde que seja o projeto de reinserção social dessa pessoa. Para isso nós vamos ter dois tipos de serviços, uma as unidades de acolhimento, que são serviços públicos em parcerias com entidades, com fundações, que já realizam esse trabalho, que são serviços de saúde e nós vamos ter também parcerias com entidades do terceiro setor que fazem ações de apoio ao tratamento, que não necessariamente funcionam como serviços de saúde, mas que podem ser muito importantes para o apoio ao tratamento, o apoio à reinserção social, a prevenção de recorrência, de retorno à dependência. Não existe tempo estipulado para internação, cada caso é um caso. Agora, mesmo situações que possam exigir uma internação mais prolongada, ou seja, uma permanência mais prolongada o tempo todo dessa pessoa no serviço de saúde ou numa entidade parceira, O fundamental é que essa pessoa, nesse período, mantenha os seus vínculos com a família, busque reconstruir seus vínculos com a família, os vínculos com as suas atividades sociais, buscar a reinserção social, às vezes aprender uma profissão, porque só é possível, a forma mais eficaz do tratamento é reconstruir o projeto de vida daquela pessoa. A pessoa tem que ser reinserida socialmente, sobretudo aquelas que precisam de internação mais prolongada, porque a única indicação para a internação mais prolongada é o local onde essa pessoa vive hoje, onde trabalha, onde mora, onde tem as relações sociais, seja um local que não contribua para a redução da dependência e que pode ser, inclusive, um local que possa ser um local de risco de vida para essa pessoa, como é a situação de moradores de rua, de pessoas que têm contato com a realidade do narcotráfico e que, como mostrei o estudo para vocês, dos 20% de pessoas que morreram no acompanhamento por 14 anos, 59% morreram decorrente de alguma situação de violência, ou seja, retirar as pessoas do espaço da violência pode ser decisivo para proteger a vida das pessoas. Ministro, você está falando da questão da internação, ministro? Para as crianças, para as crianças e adolescentes, nós temos a unidade de acolhimento infantil juvenil exatamente para que elas tenham um espaço próprio, adequado, separado de adultos, porque as práticas de reinserção social são práticas específicas para crianças e adolescentes, mantendo todos aquilo que é estabelecido, não só pelas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, mas também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê a possibilidade de uma internação involuntária quando é medida para proteção à vida. As regras que estão estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde têm que ser seguidas pelos serviços que queiram ser parceiros nossos. Ministro, o senhor chamou o traque de epidemia, mas a Secretaria Nacional de Covid-19 sobre drogas pode ser uma grande bobagem classificar o traque de epidemia. O governo mudou a avaliação sobre a droga? Eu estou falando do conceito do Ministério da Saúde, o conceito técnico, o conceito clássico, todo agravo à saúde que apresenta uma variação no número de casos, que supera a série histórica desse número de casos, que muda o seu perfil regional de localização dessa ocorrência, e que ultrapassa grupos tradicionais, começa a cometer outros grupos, esse é o conceito de epidemia. E esse é o conceito que o Ministério da Saúde, o conjunto do governo, assume, que a sociedade também já assume, e nós temos que dar um tratamento para esse problema do craque como um tratamento de um surto epidêmico. O senhor tem falado da internação? O senhor falou da internação? A política é muito semelhante a essa, não deu certo, porque os senhores estão lançando o outro trabalho ou o primeiro? Em relação ao Ministério da Saúde, tem um conjunto de mudanças nessa política. Primeiro, o Ministério da Saúde executou todos os recursos que foram repassados para o plano de combate ao craque no ano passado. Agora, tem uma mudança importante nessa política em relação ao Ministério da Saúde. Nós agora, em primeiro lugar, nós vamos financiar redes de serviços diferentes, tipos de atendimentos diferentes, para realidades diferentes. Essa é uma mudança. Nós não vamos financiar serviços ou equipamentos isolados. Nós vamos financiar redes integradas. Segundo, nós temos novos serviços. Temos a enfermaria especializada de álcool e drogas, que não tinha na política anterior, enquanto uma enfermaria específica, com profissionais de saúde específicos, qualificados para isso. Nós temos uma mudança no incentivo. Nós estamos aumentando em quatro vezes o incentivo diário para a enfermaria especializada. Isso nós acreditamos que é uma mudança para superar as dificuldades que teve para a abertura de leitos em enfermaria especializada no modelo anterior. Nós criamos as unidades de acolhimento, tanto infanto-juvenil quanto de adulto também. Esse é um modelo diferente, com recurso específico para isso, com modelo de pagamento específico para isso, e abrindo a possibilidade de parcerias com entidades que realizam. Nós estamos abrindo uma parceria com entidades do terceiro setor, que já cuidam de dependência química, aquelas que o fazem com dignidade humana, preservada, que sigam as novas regras da Anvisa, ou seja, tem novas regras estabelecidas para identificar essas comunidades. Isso é uma mudança importante em relação à política anterior. Nós estamos ampliando fortemente o consultório na rua e mudando a forma de financiamento dele. Os consultórios na rua anteriores chegaram a cerca de 60 hoje. Eram convênios específicos com pagamento durante o ano. Agora nós colocamos um incentivo específico para consultórios na rua, mudando o financiamento, mudando o financiamento, inclusive ampliando a possibilidade de municípios participarem do consultório de rua. Eu diria que nós estamos tendo um avanço importante em reorganizar. Primeiro, nós estamos reconhecendo que é necessário reorganizar uma rede de atendimentos diferentes, para realidades diferentes no campo da saúde pública. Isso é necessário. E eu acho que essas mudanças que nós estamos fazendo nesse plano que estamos apresentando hoje, vão no caminho de construir essa rede. Não teria uma classe que o ministro não conseguiu pessoas para esse tipo de serviço, já que já falta normalmente dentro do SUS? Não, os profissionais são contratados pelos estados e municípios, ou parcerias com o conjunto das entidades. É assim que funciona o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde constrói um conjunto de políticas, financia o repasse e modalidade de contratação. Os municípios já têm feito concursos, já têm feito parcerias para contratar seus profissionais. Tem uma mudança importante no campo da saúde, que o Ministério da Saúde, ele que pode fazer, que é o fato de estarmos colocando recursos para ampliar vagas de especialidade para a psiquiatria. São 82% de aumento para vagas de especialidade para a psiquiatria e 300 novas vagas para a residência multiprofissional no campo da saúde mental. Essa é uma ação que o Ministério da Saúde repassa à Bolsa, essa é uma ação direta em parceria com o Ministério da Educação. Ministro, não ficaria mais fácil o enfrentamento se houvesse a regulamentação da Emenda 29, que vai ser retirada hoje a urgência do Senado? Eu sempre disse, vocês já ouviram falar isso, o meu papel como ministro da Saúde é fazer mais com o que nós temos. Uma parte dos recursos que nós estamos aplicando aqui e priorizando para essa rede de saúde mental, o combate ao crack, são recursos fruto, inclusive, de um esforço de aprimoramento de gestão que nós fizemos. Nós conseguimos economizar 1 bilhão e 200 milhões de reais nesses 10 meses do Ministério da Saúde, mudando a forma de compra de medicamentos, centralizando algumas aquisições, combatendo o desperdício, criando um cadastro nacional para registrar os estabelecimentos de saúde e as equipes de saúde da família. É esse esforço de aprimoramento de gestão e de economia que nos permite hoje ampliar fortemente os recursos para termos uma rede de saúde mental no país. Ministro, em quanto as câmeras chegam nas cracolãnias e em quantas cracolãnias? Veja... Bem, na verdade, detalhes do plano nós não vamos poder passar para vocês. Por quê? Nós prevemos justamente uma situação de atuação nas cracolãnias, passando primeiro por um levantamento, dados de inteligência e, a partir daí, da operação. Nós temos já todos os cenários de uso de cracolãnias já levantados, já definidos, temos já um plano estratégico fechado e vamos iniciar agora a fase de pactuação com os Estados. Eu não posso dizer a vocês quais serão as prioridades, nem posso dizer a vocês os locais, nem posso dizer a vocês cronograma, porque, senão, eu acabo inviabilizando a operação de segurança pública. O que eu posso dizer é que são operações vinculadas a um programa rígido, a um cronograma bem detalhado, a partir do estabelecimento de critérios em conjunto com os Estados que receberão essas ações. Ministro, isso é uma forma de limpar o paeiro? A pergunta é muito boa. Ela diz que a cracolã não é móvel, então não seria inócuo. Veja, nós colocaremos câmeras fixas e é por isso que são unidades móveis de monitoramento. Se, eventualmente, houver um deslocamento da situação, as novas câmeras ou antigas serão deslocadas e a unidade móvel acompanhará uma eventual migração da área. Ou seja, isso, portanto, é um trabalho permanente que prevê exatamente esta possibilidade. Daí o porquê unidades móveis e centros para os quais serão, na cidade, passadas as imagens para o melhor controle e definição de ações. Ministro, o plano do presidente Lula foi um passo importantíssimo para que nós construíssemos esse outro plano. Nós não chegaríamos a este resultado se não tivesse partido de um ponto de origem. Aliás, agora, a partir daquilo que nós avaliamos no plano desenvolvido pelo governo do presidente Lula, os êxitos que nós tivemos, situações de eventuais correções que tivemos que fazer, implicaram um novo plano mais integrado e com muitos mais recursos. O primeiro plano tinha 400 milhões previsto. Agora, nós temos 4 bilhões de reais dentro daquilo que nós aprendemos com o passado e vamos construir agora e no futuro. O consumidor vai ser tratado como criminoso? Veja, o usuário, ficou bem claro na apresentação, o usuário vai ser orientado a tratamentos de saúde por uma rede que vai ser ampliada, por um serviço que foram muito bem descritos pelo Ministério da Saúde e que fatalmente também contarão com o apoio de assistentes sociais. Ou seja, onde haverá a repressão e é lá que tem que se localizar são nas organizações criminosas. Ali nós vamos ter que atuar com bastante vigor. O usuário dependente químico, ele terá que ser tratado naturalmente com uma pessoa que tem que ser encaminhada ao serviço de saúde. Ministro, é uma faxina para a Copa? É o início da faxina para a Copa? Para receber o pessoal que está vindo de fora, para se organizar, para evitar? É o início? Veja, todo o plano de segurança é importante em si, mas nós temos grandes eventos e por isso nós criamos a Secretaria Especial de Grandes Eventos que junto com a Senasp produz a política de segurança pública. O que eu posso dizer é o seguinte, isso não está sendo feito agora pela Copa do Mundo nem pelas Olimpíadas, mas a intervenção que estamos fazendo agora guardará uma conexão também com o plano de segurança da Copa do Mundo. Ou seja, é tudo integrado. Segurança pública tem que ser tratada como uma coisa única. Ou seja, tudo o que acontecerá no país tem que ser previsto, analisado e atacado nos seus problemas, nas diversas frentes que nós temos que enfrentar. Ministro, em São Paulo, como em outras capitais, existem as Cracolândias. Em várias capitais existem as Cracolândias e em São Paulo é um problema muito antigo. O governo vai ocupar essas áreas? A polícia vai tirar os áreas de crack das Cracolândias? O que nós estamos afirmando é que nós temos uma análise completa das cenárias de uso, dos cenários de uso de ocupação do crack, as chamadas Cracolândias. E dentro de prioridades, dentro de critérios, nós vamos desenvolver sim o plano lá, atuando nessas áreas, destinando usuários a tratamento de saúde, com assistências sociais e fazendo uma atuação do serviço de segurança, ou seja, da polícia, atuando como polícia de proximidade e com polícia ostensiva. É exatamente nessa perspectiva que nós vamos trabalhar nas Cracolândias, ou seja, ocupando o território, buscando tratamento aos usuários e fazendo um policiamento ostensivo e de proximidade. Eu não vou divulgar dados, nem cenários, nem prioridades. Como eu disse, esses são dados de segurança e, se eu trabalhar com números, eu acabo destruindo o plano. Então eu peço desculpas a vocês e a compreensão de vocês, porque números de segurança pública, se divulgados, qualificam o fracasso de ações. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva concedida pelos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Justiça, José Eduardo Cardoso, logo após o lançamento do plano de enfrentamento ao uso do crack e outras drogas que aconteceu no Palácio do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto